Dessa vez quem vai escolher a minha make vai ser as bolas Fini! Vamos começar pela base que vai ser... Deixa eu ver, vou pegar essa daqui. Vermelha! Na verdade essa cor tá mais próxima do magenta, só que como eu não tenho, vou fazer vermelho mesmo. Vamos pro contorno. O contorno vai ser... Deixa eu ver, vou pegar essa daqui. Amarelo. E o blush vai ser... Azul. Vamos lá pra sobrancelha. Verde. Agora vamos pra sombra, tô ficando linda, né? Laranja. Pra finalizar o batom vai ser... Roxo. Prontinho!